E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui está sendo possível graças ao Eder, que não pode fazer aula dele, vai fazer amanhã. E a gente vai fazer um remake, a gente vai falar sobre um assunto que nós já tratamos quatro anos atrás. Gente, olha que cara de menininho, essa pandemia fez envelhecer aos 15 anos. Eu decidi fazer esse vídeo, aí eu lembrei que eu já tinha feito, aí eu busquei na lupazinha lá do meu canal, encontrei, escutei de novo e morri de orgulho. E eu falei, cara, que legal que eu fiz esse vídeo, e pouquíssima gente escutou, mas foda-se, tem um conteúdo bacana que está disponível aqui. E como eu acho que eu tenho algumas coisas a acrescentar, eu vou repetir algumas coisas que eu falei nele e vou falar outras. Esse vídeo está em voga porque essa semana eu estou fazendo muita entrevista. Então eu tive cinco pessoas que entrevistei semana passada, e essa semana eu já tenho duas. E o mercado está bastante ativo, e eu estou sendo contratado para fazer entrevistas. E coincidentemente, na minha lista de alunos, eu tive três, fazendo entrevistas nas últimas duas semanas. E conversando sobre entrevistas, e isso que é o mais sensacional. E é muito interessante, né, porque aí eu, de tanto entrevistar pessoas, fazia isso na época que eu morava no Japão também, e hoje eu consigo ajudar pessoas que estão se preparando para entrevistas, inclusive com algumas dicas, de acordo com um aluno meu, fundamentais, para que ele tivesse passado. Então vamos falar sobre algumas coisas. E para a gente começar a falar sobre isso, eu quero colocar um trecho de um filme antigo pra caramba, não lembro de quando que esse filme, mas em 2012 ele já existia e já era velho, a respeito desse esvaziar a mente, esvaziar a cabeça, e deixe... vamos lá, vamos escutar. O cara tá com o couro, certo? O cara tá com o couro, certo? Mind, é mente, pensamento, consciência. É difícil fazer uma tradução livre disso daqui, mas eu colocaria consciência. Você tá prestando atenção em muita coisa, too many, em coisas demais. Você tá consciente da espada que você tá segurando, você tá consciente das pessoas à sua volta, você tá consciente do seu adversário. E ele fala, too many minds, você tá com coisas demais na cabeça, e ele fala, no mind. Não tenha consciência, não tenha preocupação, não preste muita atenção em muitos detalhes. E aí ele fala, no mind. Quando você for lutar, você tem que ficar no dojo de karatê, judô, a vida inteira repetindo os mesmos movimentos. Mas na hora que você vai lutar, você tem que lutar com leveza. E por que você tem que lutar com leveza? Porque, vamos supor que você estivesse fazendo lá karatê, e você aprendeu... Que bagunça, que tal, quase sei que a lana, não fui a minha. Imagina que você tá lá fazendo karatê, e você aprende sem socos, e sem chutes. Na verdade, é toda variação da mesma coisa, né? Mas imagina que você aprende diversas técnicas, e você aprende também defesas. E cada defesa tem um nome, né? Geta, Ambarai, assim... Você vai aprender defesa pra baixo, defesa pro lado, defesa pra cima, defesa pra esquerda, defesa pra direita. Só que isso você tá no dojo, e isso você tá repetindo pra quê? Pra levar o movimento à perfeição. Quando você vai lutar, o seu inimigo, ele pode dar cem golpes diferentes. E você não pode ficar pensando em antecipar cem defesas diferentes, porque senão o soco vai vir e você não vai conseguir defender nenhum. Então, quando ele fala too many mind, no mind, ele tá falando que o cara ataca uma espada. Ele pode atacar no vertical de cima pra baixo, no vertical de baixo pra cima. Ele pode ir no horizontal de esquerda pra direita, no horizontal de direita pra esquerda. Ele pode fazer uma infinidade de golpes, ele pode chutar antes de golpear com a espada. Ele pode fazer um monte de coisa. E se você ficar tentando antecipar todos esses movimentos e defender todos, você tá tentando defender cem golpes simultâneos, e na hora que o golpe de verdade vier, você não vai conseguir defender nenhum. Então, o que você precisa fazer? Você precisa esvaziar a sua mente, não esperar absolutamente nada, e simplesmente reagir ao golpe que vem. Ou reagir ao espaço que é aberto. Abrir um espaço, vai lá e golpeia. Agora, veio um golpe, você vê o golpe, e você vai lá e defende aquele golpe. Se você estiver pensando em cem defesas possíveis, a hora que vier o golpe, você vai travar na possibilidade de cem defesas diferentes, e não vai conseguir fazer nenhuma. Agora, se você mantiver a sua cabeça vazia, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no golpe que tá vindo, e vai falar, eu treinei como desviar desse golpe. E aí eu consigo. E aí você defende, desvia, e aí quando vem o outro, você fala também de você desviar desse. Só que com a cabeça vazia, é mais fácil do que falar, olha, ele tá dando um de cem possíveis, então eu sei cem defesas, eu vou pensar em todas e vou ver qual que eu aplico pra esse. Morreu já. E aí você fala assim, Fausto, você não disse que esse vídeo seria sobre entrevistas? Por que raios você tá falando de... Farando? Farando de karatê. Porque quando você vai pra uma entrevista, você tenta passar o melhor de você. E a gente tem uma cultura meio burra que gera síndrome de impostor e tantas outras coisas que sempre tenta se vender acima do que a gente é. Se você tá fazendo isso, você tá fazendo errado o jogo da vida. Mas muita gente consegue grandes oportunidades e se desenvolve a partir disso. Fala que sabe, na verdade não sabe, aprende fazendo e aí consegue garantir essa vaga. Eu acho isso uma certa falta de caráter. Aí a minha pergunta é, só porque todo mundo de uma determinada cultura não tem caráter, significa que você também não deva ter? Essa é uma pergunta que você chega à conclusão que você quiser, porque eu não quero te influenciar a respeito disso. Mas, quando você vai fazer uma entrevista, se você ficar pensando em 100 possíveis perguntas que o candidato vai te fazer, você vai ficar ensaiando todas na sua cabeça e a hora que você escutar a pergunta, você não vai nem prestar atenção. Levou o golpe já. E é extremamente comum quando eu tô entrevistando pessoas, a pessoa virar pra mim e falar assim, desculpa, você pode repetir a pergunta? E a minha pergunta não foi extremamente difícil, a minha pergunta foi qual que é o seu nome? Claro, eu tô exagerando aqui. Mas entenda, eu faço uma pergunta extremamente simples e a pessoa, ela tá tão nervosa, mas tão nervosa, mas tão tremendo igual a vara verde, que ela escuta uma pergunta básica e fala, desculpa, você pode repetir? Por quê? Porque ela tava pensando nas 99 e outras que eu poderia fazer e como que ela responderia todas. Então, ela tá com too many mind. Enquanto que se você respira e esvazia a sua cabeça e para de se preocupar com a resposta que você me dá, você consegue escutar a pergunta. E aí eu quero que você guarde esse ensinamento que eu acho precioso. De tão óbvio. De tão óbvio que a gente esquece. Para uma empresa ter te chamado para uma entrevista é porque ela tem uma vaga e porque ela tem interesse em você. Olha que sensacional. A gente tá numa cultura em que a gente considera emprego um privilégio. Mas isso é oferta e demanda. E é meio absurdo essa ideia de que o emprego é um privilégio. É só porque é escasso no Brasil. Mas não deveria ser assim. E para determinadas vagas muito qualificadas, você tem mais vagas do que profissionais. Então, para o cara ter te chamado, é porque ele tem uma vaga para você. Ele já tem interesse no seu perfil porque ele já viu o seu currículo e ele quer descobrir que você é de fato a pessoa que o seu currículo passa a impressão de que você seja. Então, ele dedicou o tempo a você porque ele tem interesse em descobrir sobre você. E se você é essa pessoa que o seu currículo diz, então, você não tem que se preocupar. Porque eu coloquei isso daqui quatro anos atrás. Não há como falhar em mostrar quem você é. Você é a pessoa que mais entende sobre você mesmo. E é impossível que você fale em mostrar para o outro quem você é caso você decida dizer a verdade a respeito de quem você é. Agora, se você for mentir a respeito de quem você é, você vai ter que ter boa memória. E sua vida vai ter uma desgraça, porque aí, das duas, uma, você não passa porque o cara percebeu que você mentiu ou tem uma coisa muito pior que pode acontecer. Você pode passar com o trouxa que você enganou acreditando que você é quem você falou para ele que você é. E aí, você vai chegar no ambiente de trabalho e você vai ser demandado. Você nunca mais vai saber o que é equilíbrio e paz emocional a menos que você seja um psicopata, mentiroso, mau garáter. E a sua consciência esteja completamente já anestesiada e não pese jamais que não importa que merda você faça. Então, se não for o caso, se não for o caso, você vai sofrer muito, porque vão esperar de você uma coisa que você ainda não pode fazer. Então, isso é o que eu falei quatro anos atrás sobre ser o melhor da sua faixa. Por exemplo, se você é coordenador e quer ser um bom gestor, você precisa ser um coordenador maravilhoso e você já precisa ter se tornado gestor sem perceber. Por quê? Porque você já tem capacidade gerencial e aí, quando você entra, você consolida o conhecimento que você já desenvolveu que está ali dentro. Então, é desenvolver a habilidade onde você está para depois ir para a etapa seguinte. E se você é essa pessoa, se você tem esse potencial, basta que você mostre quem você é e você é a melhor pessoa para mostrar quem você é. super tranquilo isso. E depois eu falo das... e eu escrevi tecnicológicas aqui de propósito, porque às vezes a pessoa, ela tenta inventar uma palavra sofisticada e acaba falando uma grande besteira. Então, lembra que eu falei que a empresa tem interesse em você? Então, como que você vai esvaziar a cabeça? Porque aí, quando eu perguntar para você assim, olha, pergunta aleatória aqui, se você não estivesse na carreira onde você está e se você precisasse escolher alguma outra completamente diferente do que você faz, o que você faria? se você estiver nervoso nessa hora, você não vai conseguir me responder, você vai falar... nunca pensei... porque aí os seus neurônios estão pensando assim, né? Esse cara, ele vai me foder, porque ele vai falar isso para um psicólogo. Esse psicólogo, ele vai traçar o meu perfil. Aí, se eu responder X, ele vai concluir Y. E se eu falar Z, ele vai concluir F. Então, eu preciso lacrar, eu preciso mitar na resposta, eu preciso falar para ele que eu quero uma coisa, e que os caras vão falar, nossa, caralho, o cara é bom mesmo, aí você viu o que ele ia querer, aí eu vou... e aí você trava na entrevista, por quê? Too many mind. E o que eu te fiz foi uma pergunta simples, o que você faria se eu fosse outra coisa? Eu, no momento de entrevista... não, é claro, eu não faria, eu estou zoando, estou zoando. Mas assim, você pode dizer, olha, para eu fazer outra coisa, eu teria que ser mais bonito, porque aí eu ia ganhar dinheiro com a minha beleza. Fazendo umas coisas aí que eu não posso te contar o que é. Isso é uma resposta. Isso é uma resposta. E isso te desqualifica como candidato? Eu não vou falar sobre isso, você tem que ter um pouco de respeito, um pouco de noção, é claro, só que... está vendo como tem espaço aí? Eu gosto muito de cuidar de pessoas, talvez eu seria médico, eu jamais. Eu gosto muito de... 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 logística, eu adoraria estudar risco. Então você pode inventar, só que para a sua imaginação ir longe, para você conseguir justificar bem, você tem que estar calmo, porque a pessoa, ela não quer saber só sobre a sua resposta, ela quer te conhecer. E para ela te conhecer bem, a melhor coisa que você faz é não pensar na resposta mito, lacradora, que você daria para o cara pensar que você é um cara diferente de quem você é. A sua resposta tem que ser para o cara saber quem você é. Para que sem você saber o processo, a metodologia que ele usa, para que ele saiba que você é quem você é, porque muito provavelmente ele vai tentar te casar com um coordenador, com colegas, com analistas, com gente, que tem que estar de acordo com o seu perfil. E vai que você passa para o entrevistador a impressão de que você é de um outro perfil. Aí ele vai te colocar num lugar onde a sua vida vai ser um inferno, porque ele escolheu achando que você tinha uma personalidade diferente, e achando que você era compatível com os seus colegas e com o seu chefe. Aí você chega num lugar onde você não é compatível nem com o seu colega, nem com o seu chefe. Você se assucou. Por quê? Porque você fracassou em falhar, em mostrar, porque você fracassou em mostrar quem você é de verdade. E, gente, o fato de você não ser bom para um chefe não significa nada. Não te desqualifica como profissional, porque o que o Headhunter mais fala é fulano é um excelente candidato, mas para trabalhar com aquele Rodrigo lá não serve não. Se colocar os dois para trabalhar, a vida dos dois vai ser um inferno. Mas ele é um excelente candidato, então não perde ele de vista. E aí quando surge uma vaga que exige as qualificações desse cara, puta, já sei que quem eu mando, como que é o nome daquele cara que a gente entrevistou semana passada? Manda ele. E aí pronto, você vai ter uma vida feliz, satisfatória, porque você casou com... porque deu o match, e o cara da agência de MI é um especialista de RH que vive de fazer essas combinações. então quanto mais você acha que você ilude o outro, quanto mais você acha que você faz bonito com as respostas que aquele coach te ensinou a responder, mais você fracassa em ser você mesmo, em mostrar quem você é. E o objetivo da entrevista é você mostrar quem você é, portanto você deveria ir tranquilo. Ah, eu vou... eu tenho perfil de coordenador, eu vou concorrer para uma vaga de gerente, o cara me entrevista e fala, Fausto, acho que você não está pronto não. é melhor que eu não pegue esse trabalho, porque se eu pegar eu vou sofrer muito. Ah, Fausto, mas você vai ganhar 30 pau. Foda-se. Se você vai ganhar muito dinheiro, sua vida vai ser uma desgraça. É melhor você escutar o que o cara tem para te dizer, é melhor você ficar mais um tempo como coordenador, você tem essas habilidades aqui que você deveria desenvolver, e aí quando você desenvolver, eu vou ter uma vaga para você, ótimo, então vamos atrás disso. Vamos atrás disso. Então não fracasse em demonstrar quem você é de fato. Nessa de ficar pensando na pergunta perfeita, você esquece que quando eu te faço uma pergunta, eu estou interessado em saber essa resposta, e vamos fazer de conta que você está me entrevistando? Vamos fazer de conta que você está me entrevistando. E aí você fala assim, olha, me fala aí, vamos buscar as perguntas mais clichês, né? Me fala aí de uma força e de uma fraqueza, porque vem do inglês Strength and Weakness, e tem aí a RK que acho bonito traduzir literalmente. Me fala de um ponto forte seu, e me fala de um ponto de melhora que você acha que tem que melhorar. Pronto, travei, por quê? Porque eu estou pensando em 100 possíveis respostas para essa pergunta, eu tenho que pensar em 100 possíveis capacitações que vão iludir e impressionar o meu entrevistador, e eu preciso pensar num defeito, numa melhoria que também impressione ele, que também iluda ele para ele achar que eu sou bom para a vaga. Então o que eu vou falar? Olha, eu tenho várias forças, né? Eu tenho várias strengths. Eu acho que a minha fraqueza, o meu desafio, é porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de fazer tudo certo, e eu quero tudo para ontem, e eu entrego tudo antes do prazo, porque eu gosto de ser uma pessoa precavida, Então, você acha que eu tenho quantos anos de profissão? Então, está vendo que se o seu problema é que você tem problemas em cumprir horários, se você tem problema em acordar de manhã, você não tem paciência com um religioso fanático, esse tipo de coisa você precisa colocar de forma controlada, olha, eu não tenho muita paciência, ou eu tenho dificuldade de lidar com determinadas coisas, É bom, porque às vezes é exatamente o que o cara tem lá, e ele precisa te salvar disso. E às vezes ele te ajuda a melhorar nesse ponto também, porque afinal de contas ele é um profissional da área. Agora, se você me faz essa mesma pergunta, se imagine nervoso, tenso, pensando em sempre, sem respostas simultaneamente, e aí eu te faço uma pergunta, você me pergunta, Fausto, o que você acha que você precisa melhorar? E aí eu respondo assim, Olha, Agora que você me perguntou, tem uma coisa aqui, que eu acho que eu preciso melhorar. Você me mandaria ir embora? Agora eu quero que você me responda com sinceridade. Você me mandaria ir embora, sim, falando, Cara, obrigado, você levou nove segundos e meio para começar a responder, então você está desclassificado, porque você está no passo ou repassa, e você teria que ser mais rápido do que você foi, então vaza e sai da minha sala. Você tem uma vaga para mim, eu preencho o perfil da sua vaga, você precisa desesperadamente contratar um cara, porque a equipe está lidando com um profissional a menos, com toda a carga de trabalho que ela tem. Aí você faz uma pergunta para o cara, o que você acha que você precisa melhorar? E ele responde assim, Deixa eu pensar aqui. Sabe, uma coisa que eu acho que eu preciso trabalhar, Então, se você, como entrevistador, você não me mandaria ir embora, porque não faz sentido nenhum convidar uma pessoa para conversar com você por causa de uma necessidade que você tem, fazer uma pergunta e não dar tempo para o cara responder, se você acha que é imbecil falar, levanta e sai da minha sala, porque você levou onze segundos e meio para começar a responder uma pergunta que eu te fiz, se você acha que isso não tem cabimento, então, o seu nervosismo não pode fazer com que você ache que não tem tempo. Quando a gente está nervoso, um segundo demora uma hora. E se você estiver com com too many minds na cabeça, se você estiver com too many minds na cabeça, o que vai acontecer? Você vai falar, meu Deus, eu preciso responder, eu preciso responder rápido, e aí a sua voz acelera, o seu batimento sobe, você fica afobado, e aí você fala assim, olha, tem uma coisa que eu realmente, olha, assim, sou uma pessoa descontrolada, e aí é uma pessoa que está tentando inventar uma resposta inteligente e que não está buscando em si a resposta para essa pergunta, porque se buscasse, teria tempo e falaria uma coisa que eu gostaria de ouvir, porque afinal de contas, não tem entrevista melhor do que quando o candidato é transparente, é transparente. E aí não tem coisa pior do que você entrevistar alguém e depois te perguntarem o que você achou do candidato, eu falei, as respostas deles não são confiáveis, tem que validar aí as respostas dele para ver se é verdade. É horrível isso. Então, saiba que você vai ter tempo para responder, sua cabeça pode estar vazia, você vai responder uma pergunta de cada vez. Então, não é estar com as 100 possíveis perguntas na cabeça, você vai esvaziar a cabeça, vai escutar, vai escutar a pergunta, vai refletir sobre ela e vai começar a responder com calma, como se você estivesse conversando com alguém que você... bom, não vou falar... conheceu no Tinder porque cada pessoa se comporta diferente em cada encontro. Mas esse é outro problema também. Pergunta para as mulheres aí o que um cara precisa ser para agradar. A grande maioria vai falar assim, ah, o cara precisa ser ele mesmo. O que as mulheres querem dizer quando falam assim, o cara precisa ser ele mesmo? Porque elas devem lidar com uma quantidade imensa de caras no mercado que tentam ser mais do que são porque querem agradar. Aí os caras fracassam porque se eles convencem a mulher, eles se lascam porque aí vai ter que corresponder com uma coisa que ele não é. E na maioria das vezes eles fazem um papel de ridículo dizendo que eles são uma coisa que na verdade eles não são. Se você partir do princípio que você vai para mostrar quem você é, você é a pessoa que mais conhece sobre você e portanto a pessoa mais qualificada para falar sobre você mesmo. Não tem como você fracassar numa entrevista, então vai lá e arrebenta. mas arrebenta com arrebenta no bom sentido. Faz um serviço bonito em mostrar para o avaliador quem você é. Faça com calma, com controle, porque isso vai contar ao seu favor. Então, quando eu ligo para essas pessoas aqui eu tenho que falar assim, olha, não sei que você está nervosa, é horrível você ser avaliada por uma pessoa que você não está nem vendo porque faça essa chamada por telefone. Vai ser preciso que você esteja leve, descontraída, que você esteja o menos nervoso possível, por quê? Porque eu tenho interesse que você seja contratada e eu quero te apresentar da melhor forma possível para a empresa dentro da verdade. Então, você tem que estar tranquila porque tranquila eu consigo extrair a melhor versão de você, a forma mais apresentável de você. Se você estiver muito nervosa, você não vai conseguir colocar 10% do inglês que você sabe na nossa conversa. Se você estiver calmo, eu vou conseguir extrair, se eu vou conseguir apresentar de forma positiva para a empresa. E é basicamente isso. Basicamente isso. Então, prova, vestibular, você não vai competir com os outros, você vai competir com você mesmo ali. Porque você vai mostrar para a prova, vai conversar com você mesmo, vai mostrar quanto que você sabe. Então, ou seja, o sucesso da prova é feito antes da prova. Estudando conteúdo, fazendo simulado, conhecendo o que cada universidade pede. O sucesso na entrevista é feito antes da entrevista, você precisa se capacitar para ser o profissional. Está vendo? Que você se capacita para ser o profissional e esse é o sucesso na entrevista. Aí, quando você alcança um determinado patamar, você vai para a entrevista só para mostrar o trabalho que você fez no passado. Imagina que a vaga fosse para o professor de inglês, aí você não fala inglês. Você fala assim, ah, eu sou um professor muito bom e eu gosto muito de conversar com as pessoas e I am working very well e I am good very much. Porra, você não vai ser contratado, não importa o quanto você se esforça na entrevista. Porque os caras estão precisando de um professor de inglês no lugar, você não pode chegar falando desse jeito. Então, o sucesso da sua entrevista, o sucesso da sua entrevista, ele é conquistado antes da entrevista. Primeiro você aprende inglês e aprende a conversar. Quando você for fazer a entrevista, você tem que estar calmo. Por quê? Porque você vai mostrar quem você se transformou, na pessoa em quem e você se transformou. Ah, meu nome é Fausto, eu estou 40, eu não me lembro da minha idade, eu estou 41 anos e eu estou ensinando inglês há 15 anos, talvez. O que mais você quer saber sobre mim? Me pergunta, porque aí eu te falo. E aí a gente começa a conversar como se a gente realmente estivesse conversando com alguém que nos foi apresentado por interesse em conhecer quem é a pessoa. Então, aí a pessoa chega para mim e fala, você gostaria de dar aula para a criança? Sabe o que que é? A vida inteira eu trabalhei com com profissionais da vida corporativa que já tem uma certa bagagem. Não tem problema nenhum ensinar do zero, mas eu gosto de ensinar do zero para que ele alcance uma determinada fluência para a gente poder ficar batendo papo aleatório sobre a vida deles, sobre a carreira deles e sobre o universo em qual eles estão inseridos. As crianças, elas demandam uma especialização diferente que eu não tenho, demandam um cuidado e uma paciência que eu não tenho. Eu não sou o melhor profissional para crianças, não. Fracassei? Claro que não. Porque eu teria que fazer muito esforço para ter um resultado pífio numa área que não é a minha. então eu falo então desculpa a gente volta a se falar e o dia que você tiver por exemplo um profissional da vida corporativa que se dedicou muito tempo à parte técnica estudou tanto a parte técnica que deixou o inglês de lado e agora necessita do inglês para continuar subindo na carreira e não tem tempo para ficar ainda em cursinha em escolinha aí você me manda porque aí eu faço o inglês desse cara a se lanchar em poucos meses porque eu tenho experiência com isso e eu tenho bagagem com isso. Então para eu ter esse tipo de conversa numa entrevista primeiro eu preciso ter chegado num ponto que isso é verdade porque não adianta você saber fazer uma bela entrevista se você não tem esse conteúdo. Agora a partir do momento que você vai para uma entrevista você vai para que a pessoa te conheça e você não tem como falar nervoso sobre quem você é como se não fosse verdade se você decidir falar a verdade. Então por último olha mas eu estudo inglês a vida inteira só que tem hora que eu travo e aí eu não sei o que fazer ué, trava? Trave porque se eu estou entrevistando uma pessoa e falo assim ah, João me fala aí um ponto positivo teu um strength que você tenha e aí o cara ele começa a falar inglês assim ah I work very hard I I follow compliance I pô cara esqueci a palavra comprometido committed yes I'm very committed pronto você respondeu certo por quê? porque eu estou aqui tentando te conhecer e eu estou tentando saber qual que é o seu nível de inglês e o seu nível de inglês é conseguir falar comigo só que de vez em quando você esquece uma palavra básica do tipo cometeria e aí eu te falo você incorpora isso na sua fala e continua a conversar comigo e eu vou continuar essa conversa só que você tem que abraçar o seu nível né ou seja uma pessoa com too many minds uma pessoa com too many minds ela passaria o resto da entrevista pensando puta eu dei mole o cara vai me cortar o cara não vai me contratar porque eu não sabia committed e aí de repente ele vai criar a noção de que a gente está no meio de uma conversa e vai falar nossa desculpa que foi que você me falou mesmo tá vendo como é você está rolando bosta a ladeira baixa desculpa a palavra então você faz o melhor que você pode falhou faltou uma palavra diga que essa palavra faltou porque faltar essa palavra diz a respeito do nível que você está e segue a vida segue com confiança e isso então o meu inglês é nesse nível que você está vendo você está vendo que eu consigo falar alguma coisa mas me falta muito vocabulário esse sou eu esse é o meu nível estou há 5 anos sem estudar inglês se eu começar a fazer umas aulas particulares aí talvez eu melhore bastante em pouco tempo você está me mostrando quem você é logo você fracassou na entrevista não não existe como fracassar na entrevista existe você não ser bom para a vaga fracassar na entrevista não e quanto mais você passa sobre você maior a probabilidade que o entrevistador tem de lembrar de você no futuro numa outra vaga isso porque esses caras eles trocam informações e vira e mexe um liga para o outro e fala você não tem nenhum candidato com esse perfil aqui as pessoas podem lembrar de você tendo você causado uma boa impressão e boas impressões se causam com verdade com transparência então então é isso que falei falei muito de maneira muito desordenada mas basicamente era essa a mensagem que eu queria passar espero que seja útil para vocês e um grande abraço